E parou o marcador, bateu de pé direito! GOOOOOOOL! Elson! Aos 28 minutos de jogo em Fortaleza, de fora da área. Elson! O goleiro Fernando Henrique foi todo esquisito para a bola. O Botafogo comemora. 1 para o Botafogo, 0 para o Ceará. Vamos! De dar bola. Era a repetição da jogada. A bola era do time da repete. Ele fez uma grande fase no Ceará, mas falhou no gol. Uma jogada que começou, como eu falava, com o cortejo. Fez um ótimo passe. Você havia avisado, Jota, para o Elson, que estava deslocado para o lado esquerdo. Jogou boa parte do primeiro tempo até agora pela direita. Arriscou o chute, ele bate muito bem de fora da área. E o Fernando Henrique aceitou. Fala do Fernando Henrique, Botafogo melhor. Acho o gol do placar até agora. Oswaldo. Furou Antônio Carlos. Fábio Ferreira. Sobra a bola, beijou! GOOOOOOOL! Oswaldo empatando para o Ceará aqui no PV. Toda confusa na defesa do Botafogo. 35 minutos no primeiro tempo. Olha a festa do torcedor alvinegro do Bozão, hein? Aí o Oswaldo bateu por último. A bola ainda desviou do Fábio Ferreira. E o jogo está empatado aqui no PV. 1 a 1, né, Diô? Eram três jogadores do Botafogo para tentar resolver o lance na defesa. Ninguém resolvia. Um esperou o outro. A bola batia em um, batia no outro. E sobrou para o Oswaldo. O sítio não foi nem bom. Não pegou bem na bola. Mas a hesitação do defesa do Botafogo foi tão confusa. Demorou tanto a resolver que o Ceará chegou a empate. E Arlen... Vai golando para o Michel. Pate! GOOOOOOOL! Que golaço! Que pancada! Que golaço do seu Michel! 17 minutos com o segundo tempo. O Lédio Carmona já alertava para esse jogador, né? Batia bem na bola. Bate bem na bola. Risca de fora da área. Olha a bola que ele mandou para a rede. O Ceará faz 2 a 1 aqui no PV. Ele bate bem na bola. Mas dessa vez ele bateu bem demais. Não pegou uma golaço espetacular. Aliás, o fute do Michel, a gente falava. Ele bate no pão, ótimo volante. Um jogador de muito futuro, de muita qualidade. Volante de cabeça em pé. E quem está jogando muito bem no segundo tempo também, o Lardo. O Santos contra o ataque. Armando, o time do Ceará no meio do campo. Cresceu muito no segundo tempo. O jogo está muito bom. Agora o gol foi sim. Ele tem mais duas para fazer. Pode fazer mais duas. E aí o árbitro sobe o Espínola. Eltson para bater. Segundo tempo aqui no PV. O trabalho é o Eltson. Tentativa do Marcelo Matos. Gol! Antônio Carlos, o capitão do Botafogo. Empata a partida aqui em Fortaleza para a festa do torcedor do Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo. Marcelo Matos tentou na primeira, olha lá. O zagueiro Antônio Carlos tira do goleiro, coloca na rede. O Botafogo empata o jogo aqui no PV. Lédio! A bola cede do Botafogo no Brasil. A bola cede do primeiro do Ceará. A falha política do Botafogo. A falha política do primeiro do Ceará. Dois toques. O defende do Ceará não resolveu. Contou no Carlos, faz seu quarto gol na temporada e leva o cartão amarelo. Ele quer subir um alambrado, Jota. Os olhados para os braços da torcida, né? Deixou o corpo do jogo e toma o cartão amarelo. A lote da torcida.